Boa tarde, vereador Bruno Cunha, que ora preside os trabalhos da mesa. Boa tarde, senhores vereadores, público que nos assiste aqui e nas suas residências. Agenda de final de semana, participei e quero parabenizar o grupo intitulado como o grupo do Volkswagen lá do Reino do Garcia, o encontro que teve lá na antiga Cooper, onde fizeram a exposição de vários carros, muito bonito a exposição que aconteceu lá, mas o parabéns que eu quero dar para eles é por conta do atrativo que eles fizeram. A exposição, a pessoa que fosse lá teria que dar um quilo de alimento não perecível para poder participar, para poder analisar, para poder olhar e conferir as raridades que lá se encontravam. Tive a oportunidade de ver um carro que é um carro dos meus sonhos, um Maverick V8, motor canadense, em excelente estado e vários outros carros que a gente pôde ver, inclusive carros com a nossa idade aí já há bastante tempo e lá bem conservado, muito bacana aquela parte da organização da turma que fez isso aí. Espero e falei para eles também que sou parceiro para que façam mais eventos como esse em outros cantos da cidade, levando conhecimento da nossa sociedade e fazendo esse trabalho de trazer esses alimentos e poder estar doando para as comunidades, poder estar doando aí para aquelas entidades na qual eles acabam nomeando. Ari, ou a TVL, tem uma filmagem nossa aí, que foi entregue, que é referente àquela pinguela, o vereador Zeca Bombeiro não se encontra aqui, mas o vereador Manta também conhece bem essa situação. Senhores, dê uma observada como se encontra essa pinguela. Conversei já com o pessoal responsável da prefeitura, já me falaram que ela está com uma placa de interditada. Só que o maior problema, a maior preocupação dos pais e da sociedade é o quê? As crianças não vão dar muita importância, vereador Manta, para aquela placa que está interditada e vão acabar passando ali. E essa pinguela está realmente com um problema seríssimo, as tábuas estão cada vez mais apodrecendo, vários buracos. Por enquanto, não está tendo aula. E a comunidade me procurou aí, pedindo um auxílio, um apoio, para que fosse lembrado e que o poder público possa fazer o mais rápido possível. Esse concerto parece que será feito uma nova, o líder do governo e o vereador Manta devem saber disso aí. Parece que vai ser feita uma passarela nova aí. Mas enquanto que não acontece isso, aquela placa que está no início da filmagem não vai conter a vontade e nem vai conter a passagem dessas crianças. Até mesmo adulto desavisado à noite, olha lá, só tem aquela placa dizendo que está interditada. Talvez teria que se fazer um reforço com corrente ou coisa parecida nas duas entradas para que não tivesse, de fato, essa passagem. Porque, de qualquer forma, se alguém passar aí e vier acontecer qualquer problema, vereador Bruno, a culpa é do prefeito, a culpa é dos vereadores, a culpa é do município. Então, chamo a atenção de todos e que tenham alerta quanto a essa pingueira. E ouça a parte do vereador Adriano Pereira. Com autorização do orador, a parte concedida ao vereador Adriano. Doutor Almir, quero cumprimentá-lo. Acredito que seja a mesma que, por diversas vezes, a gente já mostrou aqui também, ali na região do texto salto, na transversal da Bernardo Chai de Mantel. Há tempo a comunidade está convivendo com essa situação ali. Então, de fato, o risco existe ali, é preocupante. As aulas estão retornando e ainda a ponte não teve uma solução. Nós também temos feito contato com a Secretaria de Serviços Urbanos e o Mica tem demonstrado interesse de resolver de forma definitiva. Ele tem se esforçado, juntamente com o Ricardinho e toda a equipe lá, para, se for possível, tentar buscar fazer ali, de fato, a ponte de concreto ou algo que não precise mais constantemente ficar gastando recursos públicos com as constantes manutenções ali numa ponte de madeira, cabo de aço, coisa que, para Blumenau, já é ultrapassado, coisa que já não deveria desistir mais do nosso município. Espero que tenha êxito. Do contrário, se fará necessário fazer a reforma. Agora, uma coisa ou outra tem que ser feita, porque realmente precisa ser restabelecida a condição e a segurança naquele local. Parabéns. Obrigado, vereador Adriano. Incluo a sua fala ao meu pronunciamento. Dando sequência aqui, até para terminar a nossa fala, eu já estive conversando com a Secretaria de Manutenção de Bairros, já conversei com o diretor Ricardinho, conversei com o diretor David Voss, e o que me passaram é que já está pontuado, já fizeram todos os levantamentos, já está preparado, só que agora é o processo burocrático e administrativo que demora. Nós entendemos, principalmente nós que somos entes federativos, sabemos o que isso acontece e demora, até porque tem que cumprir todo um rito legal, mas então que nós façamos aí a maior segurança possível, que fecha, que fecha, não só aquela placa, que feche de uma vez aquela passarela, para que nós não tenhamos aí, daqui a pouco, vereador Amanto, uma capa de jornal com algum problema mais sério, para que nós tenhamos a segurança, volta a dizer, da nossa sociedade. Por hoje, senhor presidente, seria só. Muito obrigado. E também agradecer a presença do ilustre suplente, Ivanor Cabelereiros, da Fortaleza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.